E Fala Galera, eu sou o Felipe Agostinho e vindo a mais um vídeo aqui nesse canal Não, não, não Ele é um caso Olha só, olha o sol. O que é que nós vamos fazer aqui? Acho que eu vou tomar café. O sol é até o sol. Tá até. Tá até. Ó, o que é? Pois é, o alastupo, eu ia botar comida para os passareiros na hora. Pois é, eu não sabia que estava ativado o ar lá. Olha, voltando aqui. Café. Mudando. O que foi dessa? Vou mostrar um pouco o que eu faço. O que eu estou fazendo? Porque eu estou fozinho. Olha o que eu estou assistindo. Eu estou assistindo a minha YouTube. Pois é, não sei fazer vlog não. Como é que faz de novo? Se eu não esquecer o nome para esse vlog, eu vou chamar de vlog alerta. Pois é. Não é demais? Você consegue comprar sua passagem com... O que eu estou assistindo? Eu vou comer. Foi um vlog aleatório. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou assistindo a minha câmera. Eu estou assistindo a minha câmera. E você vai ver com a câmera. Um dia. Um dia. Obrigado.